Olá, bom dia! Meu nome é Fábio Rogério e a partir de agora eu estou chegando aqui na RIC TV Record para ficar com você até as 10 da manhã com mais um Carro Bem 10. O programa Carro Bem 10 deste domingo está começando com muitas ofertas para você. Quer um carro, quer um caminhão ou quem sabe uma motocicleta? Então confere com a gente as melhores ofertas. Estamos começando o programa deste domingo aqui em Joinville na 15 de novembro. Afinal de contas, eu estou na Globo Renault do bairro Glória que preparou uma semana de ofertas incríveis. Quem quer um Renault precisa vir para cá, Nígio. Bom dia! Bom dia, Fábio. Com certeza. Pensou Renault, pensou Globo Renault. Me procure o meu nome Enise e eu vou facilitar tudo para você. Aqui você já sabe, com entrada ou sem entrada, o melhor negócio está aqui. Então me procure, não vou perder negócio. Vem logo, mas vem já! Vem para a Globo Renault do bairro Glória porque esta é a sua semana para ter um Renault zero quilômetro na sua garagem. Olha só a primeira oferta. Eu tenho para você aqui na Globo Renault do bairro Glória, Renault Kwid 1.0. Ele é completo, é modelo Zen. Neste, você dá uma entrada de mil reais, mil de entrada, mais parcelas de 899. 899 na parcela e você leva para a sua garagem o Renault Kwid Zen completasso. Agora, olha só este Renault Sandero. É 1.0, ele é completo. Este é o Autentic a partir de 40.990. A partir de 40.990 é a Globo Renault bairro Glória na 15 de novembro e tem também a Globo Renault na João Colim. Você vai encontrar na Globo Renault as melhores ofertas e a melhor possibilidade para você levar para a sua garagem um Renault zero quilômetro. Agora, olha só esta Captur, Renault Captur. Esta, no plano Troca Fácil, é completaça. Câmbio automático. Nesta, você dá uma entrada mais 36 vezes de 1.465, mais parcela final, mais parcela final. É você sempre de carro novo. É o plano Troca Fácil da Globo Renault. Vem conversar com a equipe de vendas da Globo Renault porque você não vai perder esta oportunidade. Mas na Globo Renault, tanto no Glória quanto na João Colim, tem também o setor dos seminovos. E no setor dos seminovos, nós preparamos para você esta Duster Dynamic Câmbio Automático Motor 2.0. Esta é uma 2016 de R$ 62,900 por R$ 55,900. R$ 55,900 é 7.000 de desconto. Para fechar as ofertas, nós preparamos para você, nos seminovos da Globo Renault, este Cruze RT 1.8 Câmbio Automático. Este é um 2016 de R$ 62,900 por R$ 59,900. E além destas ofertas, tem muitas outras aqui na loja. É para vir para cá esta semana e fazer um grande negócio de início. Com certeza, Fábio. Não vou perder negócio. No zero, no seminovo, me procure. Vou facilitar tudo para você. Tenho vários carros com bônus da linha 18, 19, zero quilômetros. Espero para você ir na sua garagem. Venha logo, me procure. Vem já. Vem para a Globo Renault do Bairro Glória. E, afinal de contas, as melhores ofertas estão aqui. E aí